Começa hoje o novembro azul e olha um alerta sobre a importância de fazer exames para detectar o câncer de próstata. A campanha é importante já que diferentemente das mulheres que sempre vão ao ginecologista, os homens não costumam, viu, procurar um especialista para checar a saúde dos órgãos sexuais. E é para mudar realmente essa situação que a Sociedade Brasileira de Urologia lançou a campanha Vem Pro Uro. O objetivo é incentivar os adolescentes e jovens a procurarem desde cedo a orientação de um urologista. O Raul tem 18 anos, é estudante de direito e sabe como ninguém a importância de manter o check-up em dia. O histórico de exames dele mal cabe nessas duas sacolas, tudo para cuidar da saúde. Geralmente, o que eu vou mais, que tem mais necessidade, é gastro, gastrologista, cardiologista e endocrinologista. Embora bem informado, o homem brasileiro ainda é resistente às visitas periódicas ao urologista. O motivo? Acho que é meio que um tabu, ultimamente, esse negócio de... Essa parte mais ligada à sexualidade mesmo, ao sistema reprodutor, esse tipo de coisa. Então, acho que fica bem mais em segundo plano, ultimamente. Pouco se fala a respeito. E quando o assunto vem à tona, dificilmente alguém estica a conversa. E esse silêncio pode ser por medo, vergonha, desinformação. Tudo isso forma uma barreira que, por vezes, impede o homem de buscar orientação médica. Na realidade, não há uma cultura para isso. É diferentemente das mulheres que já vêm acompanhando a mãe, seus avós, as consultas médicas, vão fazer seus exames periodicamente. O menino jovem, de 15, 16, 17, 18 anos, são absolutamente órfãos nesse sentido, porque não há essa situação cultural. Com o intuito de estimular e tornar a visita ao médico um hábito, a campanha Hashtag Vem Pro Uro, lançada pela Sociedade Brasileira de Urologia, quer orientar os pais, adolescentes e os jovens entre 15 e 19 anos a procurar o profissional. A ida ao urologista, desde a adolescência, pode ajudar a tirar dúvidas sobre sexualidade e evitar doenças. Nosso objetivo é exatamente esse, esclarecer sobre doenças sexualmente transmissíveis, uso apropriado e adequado da camisinha. Recebendo essas informações de forma correta, adequada, eles só têm a ganhar com isso. E vão conhecer, vão virar um amigo do médico, deste urologista ou de outro, para que no futuro fiquem mais fáceis os contatos. É isso, gente, a gente está em pleno século XXI, a gente tem que acabar de vez com esse preconceito. Todo mundo precisa ir ao médico, inclusive os homens. Então vamos acabar de vez com esse pensamento, não, não vou, não quero. Tem que ir sim, tem que se tratar, porque se de repente tiver que descobrir algo aí da sua saúde, é melhor descobrir antes para conseguir tratar e se curar. Então vamos lá.